É bem o cara jogando no alto, aí é paz, hein? Não tem emoção de jogar com o outro alto. O outro alto tem lá arena de cadaleiros. O LB com o Ichofeu também, velho. Mas ele pode usar Ichininos também, né? Ichinus. Que usou, velho? Dito nesse cara, hein? O que é isso? Vai começar a arrebentar esse Orpeo aqui, né? O cara tá com um time de Ichi, literalmente, aqui, né? Ichinus, Ichi Orpeo e Ichi da Aran, né, velho? Ichi, aqui ele fica todo feliz nas cartegias. Vem cá, cara. Vem cá, cara. Vem cá, energia aqui, né? Ah, ele gastou minhas energias, né? Então, é sim. Vamos colocar aqui no Aldebus. Vai devolver dano nele mesmo. Olha só. Olha. Ainda mais play, né? Tá, mas não fica escondida não, cara, procura a época que tá fazendo. Mas ele já tá começando a curar, né, pelo que eu tô vendo na vida. A nossa gofla é voz de atacar o rado, né? A gente não gosta de atacar muito rado, a procurada é tensa atacar ele. A gente não gosta de atacar, né? E não, eu não. Agora eu vou te dar uma... Vá lá, o Debra. Bate no cara lá, o Debra. Não, o Debra não bate, não, véi. Nossa, esse Aldebo aumenta a morte, então, vamos finalizar esse Orfeu aqui, ó. Caraca, você servir com isso aí que tá demais. Agora o cara tem o que aí pra... Não adianta eu esconder no Orfeu. Vamos só tirar o buff aqui do Xion. O cara só tem um Aldebo Divino e mais ou menos um Minus, né? Eu tenho pelo menos o Hada, aí em questão de dano eu tô melhor que ele. Só que o meu Hada primeiro tem que ativar a dança, né? Aqui meu Aldebo não tá facilitando a vida pro meu Hada. O Morfeu bateu 500 vezes em mim e o Hada não te balançava. Só que o meu Hada tá uns vezes que legal, né? Então o meu jeito é usar a Estidaran de novo. Ficar nos bombados assim. Vamos parar com isso. Um Osm. Esse é o Morfeu em paz. O meu Morfeu não pode parar com isso! Eu tô do Norrado ali. O mais grande que ele vai causar no radar é somente... deixa eu ver se ele vai usar agora. Como assim? O que ele quer fazer ali com o Aldebaran mesmo? Acabou que eu guardo a gerendia aqui. O 3, né? Será que ele quer ter tanta energia assim? Não sei, mas é a minha skill que faz mais dano, né? Esse skill aqui... Quantos de buffs? 5% credo. Vamos continuar reduzindo o dano aqui dos meus inimigos com o Xion. Tá aumentando o dano dele, ó. Você viu? Olha a diferença desse dano incrível no skill level 4 pra onde chegar. Cara, esse radar, velho, tá poupando demais esse time, velho. Como assim o radar até agora não ativou ali o radar agora? Nossa senhora! Se mata! Dizem que o Aldebaran já deu 25 ataques aqui, né? Beleza! Agora o Aldebaran não vai dar ataque mesmo, né? Ah, 34 mil, ó. 34 mil, ó. Fica chorando aí, ó. Se fosse de felina, daria mais 18 mil. Bateria 54 mil. Nossa amigote. Ficaros agora, né? Não é hora de entrar na prática? Ficaram? Morreu reduzindo o ataque dos Akin-Karen. Que o que é a которая? Que o cara? Que o meu cara não vai dar as luzes. Essa é a direção do assistente. Que o meu cara não vai dar uma chance, velho. Que o meu cara não vai dar uma chance. Morreu. Ele vai conseguir ainda arrancar mais uma alma. Essa jogada foi boa. As vezes... não sei o que ele pensou. Não! Espera aí, espera aí. Vamos nos esconder aqui. Vamos de novo aqui. Pode ir te dar aranha. Gente, eu estou com a simbiose aqui. Olha a peca de simbiose. O que a Lone nem Tark citou. Mas estamos aí ao Binho chegando aí também com o follow. Seja bem-vindo, Binho. Obrigado aí pelo follow. A última hora na próxima rodada já falece. O meu Orpeu ficou ali. Cadê o Dara? Cara, deixa eu ver as skills desse Minus. Um 5, 3, 2. É por isso que o meu Orpeu não falece. Olha o dano miserável que o cara está aplicando. Cara, olha o tanto de ataque que eu já rodei. Você não está causando dano até agora. Nossa, joga esse Shion no bicho, Binho. Dá contra-ataque. Agora ele está certo. Vai dar contra-ataque. Eita aí, manda falecer, cara. Nossa, ainda tem seus ataques aí do meu Hadar Line. Cara, que inferno de luta. Se o Minus dele tivesse mais skills dele nível 5 de dano, com certeza ele teria evitado mais. Eita aí, vamos lá. Vamos? Tá muito ful. Foi lindo! Vai começar a devolver a Dona em você! Eu estava achando que ia bater a Roda da Doce! Está tensa tudo aqui! O problema é se chumpe se eu botar no Pura! Não tem tempo! Não tem tempo! Até no início já está causando bastante dano! Porque ele não curou quase nada! Estamos na Roda da Sete! Olha o Ceia Bandido chegando aí! Coitado! Isso aí foi a versão alternativa do Ceia! De quando o Cassius pegou a armadura! Vamos ver o dano que vai causar agora! Já bateu uns setenta mil! É! Mas aqui vai ser minha! Ele não consegue dar tantos hits assim! Na minha Muralha de Cristal! É! Está aí! Está até de dente ainda! Caraca! Me irrita não! Você não me irrita não! É! Se o Minus dele tivesse mais dano poderia ser... Passe! Pô! Legal! Tudo bem! Não sei lá! 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 Vamos usar esse pinhão aqui! Eu ia usar... Oitinho agora! Vamos lá! É uma missão! Tá! E aí Não sei lá! Obrigado.